E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês aí? Hoje galera, vou mostrar pra vocês aí como turbinar o módulo. É aquele papinho que o pessoal fala aí de turbinar módulo, tá? Eu não faço isso, mas eu vou mostrar pra vocês como que faz, supostamente, turbinar o módulo. Beleza? Mas antes de mostrar, galera, quero pedir pra você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, só clicar lá em se inscrever, clique no sininho pra estar recebendo as notificações dos vídeos. E pra quem não me conhece, meu nome é David, comecei a falar meu nome nos vídeos agora, não falava antes, né? Depois de 100 vídeos aí, mais de 100 vídeos, comecei a falar agora meu nome, beleza? E deixa aquele like lá, se gostou do vídeo, pra dar uma força, valeu? Vou mostrar aqui agora, galera. Bom, galera, aqui é o seguinte, tô com dois módulos aqui CL500. Por que que eu resolvi fazer isso e por quê? Pra quem não sabe, esse módulo aqui CL500 da Stetson, ele é dois canais estéreo. O pessoal conhece estéreo por módulo que só sai voz, ele não tem grave, não dá grave. Na verdade, esses módulos aqui, ele libera todas as frequências. Então ele dá grave sim. Ele tem uma frequência mínima aí que ele libera. Dessa frequência mínima pra cima, ele libera todas as frequências. Eu não sei qual que é a frequência mínima dele, mas ele libera grave sim, um pouquinho de grave. E voz junto. Então como esses dois módulos é estéreo, pra caixa ele não é bom pra tocar um falante e um sub. Ele é ideal pra tocar falante de porta, 69. Corneta também não acho, não indico muito pra corneta não. Porque ele não tem regulagem, ele manda as frequências baixas pra corneta e fica um som muito feio. Pra corneta eu recomendo o módulo digital, tá? Mas pra quem não tem dinheiro aí, não tá podendo gastar, esses módulos aqui é bem barato. Então pra tocar falantinho de porta e 69 aí, ele vai bem, toca legal. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, tô fazendo esse vídeo hoje porque eu tirei esses dois módulos de um carro hoje. O cliente pediu pra substituir esses dois módulos por um módulo digital. Então eu tirei esses dois módulos, que tava tocando um par de 69 e dois par de falante de porta. Tava ligado dois 69 em um, em um módulo e quatro falantes de porta no outro. O que o cliente fez? Como o 69 dele lá era forte, é um 69 aquele 69 antigo da B Booster. B Booster não, H Booster. Agora acho que nem fabrica mais, é um 69 pesadão. Cromado assim, é um ímã bitelo, chega a dar grave aquele falante. Então um tava tocando aquele falante, um par daquele 69. O que que ele fez? Aqui ó, pra quem não sabe, esses fiozinhos que tem nele aqui, são as entradas. Você vem com a saída do seu rádio lá, você vem com dois parzinhos de saída. Liga uma saída aqui ó, do rádio, no primeiro positivo e no segundo negativo. Ou seja, no azul e no cinza aqui. E nos outros dois aqui ó, cinza e azul de novo, você liga a outra saída. Ou seja, o azul é positivo, o cinza é negativo. Aqui a mesma coisa ó, do outro lado. O azul é positivo, o cinza é negativo. Então você vai vir com duas saídas do seu rádio e ligar aqui. Pela lógica, você também teria que ligar nesse aqui, se você for usar os dois módulos. Só que ao invés de puxar quatro saídas lá, ligar um, duas saídas em um módulo e duas no outro. O que que o instalador fez? Ele ligou a saída do rádio só em um módulo. Ou seja, no módulo que tava tocando os falantes de porta, ele ligou a saída do rádio normal. E aqui nesse módulo que tava tocando os 69, ao invés dele puxar a saída do rádio aqui também, ele fez isso aqui ó. Ele pegou a saída desse módulo, pegou a saída daqui e ligou nesse outro módulo aqui ó. Ou seja, a saída desse módulo tava alimentando esse. Então como ela já sai aqui amplificada, ela já chega amplificada aqui. Então consequentemente esse módulo vai responder muito melhor, muito mais rápido que esse, que é o primeiro que tá recebendo a saída do rádio. É, quero deixar claro pessoal, que isso aí não deixa o módulo mais forte, tá? O módulo não fica mais forte fazendo isso. Simplesmente ele vai ter uma resposta mais rápida. Ou seja, o volume que você tem que erguer, que é aumentar no rádio lá, pra esse aqui começar a tocar. Esse aqui que tá sendo alimentado pela saída desse, ele vai tocar bem mais rápido. Ou seja, o menor vai dar muito mais volume, muito mais som, com menos volume no aparelho. Ou seja, esse aqui começa, pra esse aqui tocar igual esse, você tem que erguer ele no 20. E esse aqui no 10, você já tem aquela resposta bem mais rápida. Por quê? Porque ele tá sendo alimentado pela saída desse módulo aqui ó. Como ele já tá pegando uma potência aqui amplificada, ele tem a resposta muito mais rápida. Então é isso que o pessoal faz pra turbinar o módulo, supostamente turbinar o módulo. Se você for usar uma caixinha, dois módulos, um pra bater, um pra sub e um pra corneta ou falantinho de porta que seja. O que for tocar os falantinhos de porta, você liga direto aqui na saída do rádio. E o que for tocar o sub, você turbina ele, você liga a entrada dele na saída do outro. Você pode ligar junto com os falantes aqui mesmo. Ele vai tocar bem mais forte do que o que tá recebendo a saída do rádio. Então é isso, beleza? Pessoal, eu quero deixar claro aqui, que eu não sei se isso prejudica o módulo. Eu já vi muito, isso aqui já peguei bastante som aqui pra mexer. Feito esse sistema aqui, que eles falam de turbinar o módulo. Eu não sei se causa algum dano, se a durabilidade do módulo é menor do que a normal. Mas eu já vi bastante módulo tocando assim e realmente fica mais forte. Agora se causa algum dano ao módulo aí eu já não sei. Beleza? Então é isso, que eu só queria deixar aqui claro pra vocês como que é que o pessoal faz pra turbinar o módulo. Valeu? Abraço, galera!